O deputado federal eleito Valdevan 90, que permanece preso, ele não pode participar, não pôde participar da diplomação, nós já mostramos isso aqui, junto com os demais eleitos, foi por unanimidade a decisão para que ele não fosse diplomado, inclusive. Os advogados de defesa trabalham para reverter a situação do Valdevan. Assista na reportagem da Valéria Santana, põe no ar. De acordo com as investigações da Polícia Federal, conduzidas pelo delegado Antônio Carvalho, 86 doações nos valores de R$ 1.050 foram realizadas na conta do deputado federal eleito, nos dias 19 e 25 de outubro, todas de formas sequenciais. Desses 86 supostos doadores, 28 são beneficiários do Bolsa Família. Chama muito a atenção o fato de que ele foi eleito no começo do mês de outubro, a eleição para deputado foi no primeiro domingo de outubro, e as eleições, as doações estão datadas do dia 19 de outubro e 25 de outubro. Quando eu perguntei aos doadores por qual razão eles haviam doado para aquele determinado candidato, a resposta foi que eles tinham interesse em colaborar com a campanha. Aí eu retruquei, mas a campanha já encerrou, e eles voltam a dizer, eu tinha interesse em colaborar com a campanha. Fica evidente que eles foram orientados para estar com o mesmo discurso, a fim de dificultar a instrução do inquérito. Valdevan 90 teve a prisão preventiva cumprida no dia 7 de dezembro, enquanto almoçava em um restaurante na Orla da Atalaia. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral garantia a ele a diplomação, mas uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral na manhã da segunda-feira impediu que esta diplomação fosse realizada. Ele é acusado de falsificar documentos da prestação de contas. Nos documentos que foram compartilhados pela Polícia Federal com autorização judicial durante a prisão do Valdevan e a busca e apreensão, foram detectadas diversas fotos de títulos de eleitores, anotações diversas com valores, dando a entender que aquilo ali é compra de voto. Há uma conversa entre o Valdevan e uma das assessoras dele, falando que compraram voto em Aracaju, que a campanha em Sergipe foi cara, que as pessoas pediam dinheiro, eles tinham que dar. Então, por conta disso, é que houve mais essa representação pelo que a gente chama de artigo 41A, que é a captação ilícita de sufrágio, e que também a consequência é a cassação do registro do diploma e a inedibilidade por oito anos. Durante o julgamento, o advogado de defesa argumentou que as provas colhidas de áudio e vídeo no processo de investigação da Polícia Federal não deveriam ter sido incluídas no processo de prestação de contas. A defesa irá recorrer. Muitos dos fatos que instruem a impugnação que foi apresentada pelo Ministério Público para a desaprovação das contas são idênticos aos fatos que instruem essa AIG que impediu a diplomação dele. Então, nós vamos apresentar o recurso da prestação de contas e aguardar a notificação dele, que ele ainda não foi notificado oficialmente da ação interposta pelo Ministério Público que pede a cassação dele, nem da primeira que suspendeu a diplomação e nem de uma outra que foi apresentada ontem à tarde pela procuradora. Então, são 11 requeridos na AIG e nenhum deles ainda foi notificado. O advogado de defesa também falou para a nossa equipe sobre as decisões contrárias do TSE e do TRE. A defesa criminal do deputado interpôs um habeas corpus no fim de semana, após a negativa da liberdade dele pelo relator, o desembargador Diógenes, e o ministro que estava de plantão não concedeu a soltura dele, como vocês sabem, mas determinou que ele fosse conduzido até a sessão de diplomação. O TRE entendeu que essa condução seria uma presunção do ministro de que ele seria diplomado, mas não interferiria em nenhuma decisão do Cível pela sua suspensão da diplomação, como foi feito ontem, através de uma AIG interposta pela Procuradoria Eleitoral. Valdevan 90 também responde a um processo criminal. O inquérito deve ser finalizado no dia 22 de dezembro. Nós temos dois habeas corpus aí andando. Tem um aqui perante o TRE, que só foi apreciado o pedido liminar, e tem um também no TSE, que só foi apreciado o pedido liminar. Se esses dois não produzirem o êxito esperado, claro que os advogados irão examinar quais os outros caminhos a serem trilhados e quando devem tomar as medidas.